Como fazer a Geode no MySingMonsters? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a Geode, tá bom? No MySingMonsters, que é o monstro etéreo lá da ilha de água. Isso mesmo, galera. Como eu falei pra vocês, como eu sempre faço aqui no canal, eu vou lá e faço uma pesquisa. Uma pesquisa não, né, galera? Uma enquete. Qual monstro você quer que eu faça? E nessa nova enquete eu coloquei dois monstros. Avestruz Alta Voz e a Geode. Qual que você quer que eu faça? Aí a Geode está ganhando disparadamente, tá bom? Ontem foi a Lumi Besta, ganhou disparadamente. E antes da Lumi Besta, se não me engano, foi o Yerere que ganhou disparadamente. Ou seja, já fizemos o Yerere, já fizemos a Lumi Besta. E agora vamos fazer a Geode que está ganhando disparadamente. É só você ir lá na aba Comunidade aqui do canal e votar. Você vai ver que a Geode está ganhando disparadamente, beleza? Então, como eu falo sempre, a voz de vocês é a voz de Deus, a voz do povo, beleza? Então, bora, bora. Vocês que mandam no canal, é vocês que mandam. Eu vou lá e pergunto. Vocês querem que eu faça a Geode? Vocês querem? Então, eu vou fazer, beleza? Como eu falei para vocês, eu estou disposto a gastar até 100 diamantes para a gente estar conseguindo fazer a Geode, tá, galera? Vamos estar tentando aqui fazer a Geode. Eu estou disposto a gastar até 100 diamantes, tá? Para a gente conseguir fazer essa Geode no MySing Monsters. Então, bora, bora. Só lembrando, galera, se você ainda não for inscrito no canal também, já se inscreve, tá bom? Deixa seu like aí. E se você ainda não for meu amigo aqui no MySing Monsters e quiser ser meu amigo, é só você me adicionar como amigo. Você vai vir aqui, ó. Você vai pegar o código que eu deixar na descrição, tá bom? Vou colocar o meu código de amigo no comentário fixado. Você vai clicar em opções, tá bom? Você vai entrar em opções, entrando na aba opções aqui do MySing Monsters, você vai clicar em submeta a referência. Clicou em submeta a referência, você vai colocar o meu código aqui e vai apertar no verde submeta e a gente vai ser amigo. A gente sendo amigos, você vai acender a minha tocha, tá bom? E eu vou mandar salve para vocês aqui no vídeo quem acende a tocha, beleza? E agradeço a todo mundo, beleza? Então, bora, bora. Deixa eu só já começar aqui, né, galera? Nós estamos na ilha de planta espelhada, tá bom? Já vamos colocar o nosso primeiro molequente aqui, ó. Só vamos naquele pixel tranquilo, tá, galera? Depois eu alimento ele, tá? Para o vídeo não ficar tão, tão longo. Aqui está fazendo outro molequente. Depois eu dou uma alimentada no off nesse molequente. Tá. Vamos agora aqui para a ilha normal aqui, tá, galera? Bora, bora, só vamos. Obrigado a todos que estão utilizando o meu código de amigos, tá, galera? Graças a vocês aí a gente está conseguindo fazer essas procriações. Porque se não fossem vocês, eu não conseguiria fazer essas procriações de jeito nenhum, tá, galera? Então, muito obrigado a todos que estão usando o meu código aí, tá bom? Bora, bora. Se você também quiser colocar a tag aí, BPN, no seu nome, tá, galera? É só você colocar a hashtag BPN, tá bom? Que é a tag aqui sempre quando tem jogos aqui no canal aqui, no Brawl Stars, no Stumble Guys, tá bom? Nos jogos que eu jogo, a nossa tag sempre é hashtag BPN, tá bom? Então, faça como o pessoal aqui, ó, o Black Trovão, salve, salve, o BPN Caio, salve, o BPN Luiz, salve, o BPN Max Falcão, salve, o BPN Nathanael, salve, o BPN Ninja HD, salve, o BPN Pedrinho, salve, o BPN Sabuguinho, salve, o BPN Silva Junior, salve, o BPN Vinicinho 10, salve, o BPN Victor, salve, o BPN Yuri Lidplant, salve, o BPN Me, salve. E queria mandar um salve especial aqui, galera, para esse daqui, galera, ó, olha o nome dele, cara, mano, na hora que eu vi esse nome aqui eu fiquei tão feliz, cara, sério mesmo. Olha o nome dele, galera, Amo o BPN, salve, salve, Amo o BPN, ontem eu já até fui lá e já acendi uma tocha pra ele, agora, próxima chave que eu puder enviar aqui, ó, deixa eu ver, daqui seis dias, três horas eu vou fazer questão de enviar uma chave para o Amo o BPN. Quem que é o Amo o BPN? Comenta aí, deixa nos comentários aí quem que é, beleza? Pra mim saber quem que é. Coloca assim, BPN, eu sou o Amo o BPN, beleza? Pra mim saber, muito obrigado pelo carinho aí, tamo junto, próxima chave vai ser pra você, beleza? Então, bora, bora, galera, coloca a tag aí pra gente visitar a sua ilha, no Mais Sing Monsters, beleza? Então, bora, bora, galera, deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui, senão não tem som, né, cara? Tá, deixa eu colocar, eu tenho medo, galera, do som ficar estourado, porque, às vezes, eu, é, aparentemente, é, aparece aqui pra mim que o som não tá alto, sabe? Tipo, parece que o som tá baixinho, baixinho, e não vai sair na hora da gravação, só que depois eu vou lá e aumento, tá muito alto o som, sabe? Tá bem maior que, tá bem mais alto que a minha própria voz, cara. Tá, vamos resgatar os ouros aqui, desses ticaracatica aqui manualmente, tá, galera? Que é os molequiente, tá? Deixa eu mandar um salve aqui pro new player que acendeu minha tocha, ó, se você ainda não colocou o nome, pode colocar lá, tá, galera? Só vim aqui, ó, você, deixa eu só coletar aqui, ó, pra você colocar o nome, galera, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em opções, tá bom, ó, pra você colocar o nome, você vai vir em opções e vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho preto aqui e coloca seu nome, beleza? Se você quiser colocar a tag BPN, é, fica melhor aí quando eu for visitar a ilha, pra mim visitar suas ilhas aí, tá bom? Então, bora, bora, só vamos aqui no, ó, 101 aqui com o nosso querido fantominho, deixa eu só resgatar aqui também, pegar essas moedas desses molequente aqui, né, galera? Agora a nossa farm aqui tá muito boa e tá só melhorando aqui no MySing Monsters com esses molequente, mano, muito bom. Como eu falei pra vocês, galera, aqui tem uma farm aqui de molequente, já tá vindo outro molequente aqui já também, né, mano? Então, agora a gente tá tendo bastante moedas aqui, pra quê? Meu Pino, mas pra que você quer tanta moeda? Porque, galera, tem as Ruby Box, a Ruby Box, ela dá bastante moedas aqui no MySing Monsters e elas são muito caras, entendeu? Então, você tem que fazer uma farm legal, cara, fora também que os castelos, é, tem castelo aqui que você vai pagar 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, pra você upar ele, entendeu? De moedas, lógico, né? Então, você tem que ter uma moedinha em caixa, entendeu? Então, é por isso que eu faço essas farm aqui, tô procurando fazer essas farm aqui pra mim, upar sem ficar preocupando com moedas, tá, galera? Bora, bora, deixa eu mandar um salve aqui, ó, pra todo mundo que acendeu a minha tocha. P.H. Games, salve, salve, o Mickey Dragon, salve, o Thiago Manuel, salve, o Esponjo, salve, o New Player, salve, o Bob, salve, o New Player, salve, o Davi Mark, salve, o Daniel, salve, o G.Job, salve. Tamo junto a todos aí que acenderam a minha tocha, beleza? Tá, aqui a gente tem o farm de DJ também, né, galera? Aquele farm famoso, farm de DJ. Já vamos colocar aqui também, depois a gente dá uma upada nele, tá, galera? Porque senão o vídeo vai ficar muito demorado, já vamos mandar esse DJ pra lá, tranquilo. E já vamos buscar mais outro DJ aqui, tá, galera? Ah, Belpino, mas você tá fazendo só DJ? Sim, galera, porque eu estou com dois DJ e é muito mais fácil vir DJ, né, mano? É certeza que vem o DJzinho, então, procurar fazer um farmzinho legal pra depois você começar a fazer outros monstros. No caso ali, eu já tenho o Etero, que é o Vampiro Ranzinza, já tenho o Stromboninho, já tenho o DJ. Então, vamos fazer um farminho, tá, galera? Lógico, se eu não tivesse outros monstros, eu ia ficar fazendo tanto farm assim, né? Mas, enfim, vamos já resgatar essas moedas aqui, né, galera? Só vamos naquele pixel. Só lembrando que se você ainda não deixou o like, galera, deixa o likezinho aí, beleza? Bora bater 50 likes nesse vídeo, eu confio. Se você puder deixar o likezinho aí, a gente vai conseguir 100% de certeza. Ó, 94, 100k, mano, 100k, 118k. Tá, e, deixa eu ver aqui, ó, já peguei, mas você viu, quase 300k ali de moedas, cara. Só num piscadinho de olho ali. Tá, New Player, salve, Thomas. Ixi, eu tenho medo desses nomes, cara. Eu tenho medo desses nomes, negócio de Thomas aí, mano. Gambit, salve. O Rodrigo Donato, salve. O Ined Top, salve. New Player, salve. Deixa eu ver o que mais. O TXRTL, salve. O BB950, salve. O Lave Angelina, salve. E esse aqui não tem nome, cara. Como que não tem nome? Mas salve pro sem nome. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá, um pata-peixe. Eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, galera. Se eu não me engano, a gente tá tentando ruxar aqui o Avestruz Alta Voz, tá? Só que eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que é o Avestruz Alta Voz, sim. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou deixar, por enquanto, esse pata-peixe aqui de boa aqui, galera. Pra depois ver o que a gente faz com ele, tá? Não vou nem rupar ele aqui ainda. Se eu não me engano, aqui é pata-peixe com mais alguma coisa. Tá, então eu vou pular aqui. Não vou preocupar muito com a procriação aqui, porque senão eu posso fazer ticaracatica de Cax, beleza? Mas, enfim, galera. Aqui na nossa ilha de água que a gente vai procriar a nossa querida Geode. Então, eu só vou dar uma olhada aqui numa ilha aqui, galera, que tem novidades de monstros pra vocês aqui, tá, galera? Como eu falei pra vocês aqui na ilha de terra, a gente tava farmando um monstro muito, muito legal. Não, não é que não? Mas, enfim, deixa eu só dar uma limpada aqui, mandar um salve pro PA. Salve, PA. Muito obrigado por acender a tocha do Bialpino. Galera, graças a vocês, mano, eu consigo fazer as procriações porque vocês acendem a minha tocha, vocês colocam meu código e eu ganho diamante, sabe? Nossa, mano, é muito bom, cara. E fora que vocês comentam, né, mano? Eu leio todos os comentários aí. Vocês comentam, vocês votam na enquete, entendeu? Então, muito obrigado a todos mesmo, mano, tô muito feliz aqui, cara, sério mesmo, tô muito feliz gravando o My Sing Monsters. E o mais interessante, o mais legal, galera, que sério mesmo, cara, sinceramente, mano, eu tô viciado em My Sing Monsters, cara, eu tô adorando jogar esse jogo aqui, cara. É a minha primeira vez e eu tô adorando. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Mas, enfim, deixa lá. Nossa, mano, me perguntaram assim, Bialpino, você não vai fazer a abelha besteira? Eu falei assim, sim, eu já fiz ela, vou colocar até pra cá, ó, porque senão não dá pra ver a abelha besteira. Vou deixar aqui, ó, ó, nossa abelha besteira já tá feita já, ó, tá aqui, ó. Eu só não lembro quem perguntou, mas me perguntaram. Tá, vamos aqui no Refúgio de Fogo, galera, que é aqui que tem um monstro muito top que eu quero, é, fazer ele, é, liberar ele aqui, galera, chocar ele com vocês, tá bom? Deixa eu só mandar um salve aqui, ó, é, pro No, Eu Sou Tex, New Player, salve, o New Player, salve, o New Player, salve, o Eyeball, salve, PG Capivara Forte, salve, o New Player, salve, o Sabu, salve, e é isso aí, galera, ó, galera, olha aí o que conseguiu aqui, galera, o famoso Triangue, galera, isso mesmo, o monstro de quatro elementos da Ilha do Refúgio de Fogo. Muito legal, a gente já vai ver ele cantar, lógico, olha o tamanho dele, cara, ele parece uma rocha de pedra, né, e ele que tinha que ser o, a banda de rocha, né, mano, só que em vez de ser vermelho, ele tinha que ser, tipo, um formato de rocha mesmo. Tá, vamos tirar um Pio Flau aqui, né, galera, depois aí a gente vê o que a gente faz com esses Pio Flau, eu sei que vai ter gente que vai comentar, Belpino, é, compra um hotel, tal, é, eu vou fazer isso aí mesmo, galera, vou comprar um hotel rapidinho aqui, mano, pra gente guardar esse Pio, esse Pio Flau raro, mano, porque isso aqui é muito importante, tá, galera, guardar esses monstros aqui pra depois você, é, colocar uma, tem que ir a catica, vou colocar um hotel aqui pra gente, vou colocar um Ubi Box, uma Ubi Box, tá bom, rara, bora, bora só, vamos naquele pixel, já vou colocar aqui, galera, depois no off eu sempre dou uma ajeitada, tá bom, então tá, vamos guardar esse Pio Flau aqui, Pio, 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 ó, Pio, Pio, vai lá, Pio, Pio, vamos fazer um check-in, Pio, Pio, vai lá de base lá, ó, foi de F, depois a gente te chama de novo, beleza, meu amiguinho, vamos guardar isso daqui também, vamos guardar isso daqui também, depois a gente vê o que a gente faz em off, tá, galera, por enquanto a gente vai deixar eles guardados, por quê, Belpino? Pra gente colocar o nosso triângulo, né, mano, beleza, vamos ver se a gente já consegue colocar o triângulo e, beleza, olha isso, galera, vamos colocar o triângulo virado pra nós aqui, tranquilo, bora, bora, e vamos ver se ele tem algum som aqui, galera, vou aumentar o som e ficar quieto aqui, ó, É bem baixo o som dele, galera, parece aquele som de triângulo, de triângulo, o instrumento, ó, presta atenção, galera, presta atenção, ó, ó, Pim, agora, ó, ó, muito legal, né, galera, ó, É, por isso que o nome dele é triângulo, né, galera, é o triângulo daquele instrumento, né, mano, o triânguin lá, nossa, mano, é por isso, né, mano, olha o Belpino, dá zero pro Belpino, mas enfim, galera, top, top, mano, conseguimos o triângulo, aí depois a gente foi ruxar, quem que a gente conseguiu? Outro triângulo, galera, isso mesmo, cara, muito, tô muito feliz, cara, já vamos colocar outro triângulo, vamos tentar ruxar outro triângulo? Vamos, vamos ver se a gente consegue? A gente tenta, né, vamos que vamos, você tem que selecionar dois monstros para criar um novo, ué, mas por quê? Ah, porque eu tirei o Pio Flau, cara, mano, eu tirei o Pio Flau, então, se eu não me engano, é um monstro de três elementos, calma aí, deixa eu só confirmar agora, galera, eu sei que é três elementos, eu tirei o Pio Flau porque eu tava usando, era o Pio Flau que eu tava usando pra fazer o triângulo, por isso que deu B, ó, ó, ar, planta, pedra e fogo, ar, planta, pedra e fogo, então vai ser o Pio Flau com a lavareda, ar, planta, pedra e fogo, vamos ver aqui se é isso aqui, mano, ar, planta, pedra e fogo aqui, ó, ar, planta, pedra, Pio Flau raro, ar, planta, pedra e o fogo pra fazer o triângulo, é isso aqui, vamos ver quanto que vai dar, um dia, galera, conseguimos outro, cara, que sorte, mano, conseguimos um triângulo de cara, galera, olha isso, mano, é muita sorte, que o Belpino tá, velho, cê é louco, olha isso, galera, colocamos já de, de base, mano, colocamos aqui e já fizemos outro triângulo, três triângues, galera, em seguida a gente fez o primeiro já de cara, o segundo em seguida de cara, e o terceiro de cara, galera, sério mesmo, pra quem acompanha o canal, sabe aí que eu já fiz o triângulo, tipo, eu falei assim, eu vou fazer o triângulo agora, já tentei na primeira conseguir, aí, coloquei ele, terminei ele, né, coloquei ele pra chocar aqui na creche, já falei assim, vou puxar outro, consegui, agora passei esse triângulo pro outro lado, falei, vou puxar outro, e consegui outro triângulo, galera, é muita sorte, cara, comenta aí, Belpino sortudo, hashtag Belpino sortudo, pode comentar aí, mano, bora, bora, deixa eu só coletar aqui o prêmio do triângulo, tá, quatro notas, quatro relíquias, tá, galera, pra lá não vai ter muita coisa, só tem um monstro aqui que eu queria mostrar pra vocês, que eu consegui, tá, galera, que é um monstro muito top, ah, não, acho que vai ter sim, mano, vai ter mais um monstro pra gente ruxar aqui, cara, tá, vai ter um monstro pra gente ruxar aqui, ah, não vai ter, mano, então, aqui não vai ter o que eu fazer, tá, galera, não vou acender a tocha aqui, porque ainda não tem necessidade, tá bom, mas eu vou mandar um salve aqui pra todos que acenderam a tocha, lógico, né, mano, tem que fazer isso aí, né, mano, vocês perderam, calma, 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 vocês perderam um tempinho da vida de vocês pra acender a minha tocha, você acha que eu não vou mandar um salve pra vocês? Lógico que eu vou, né, ó, Fã da Família Beteiro, salve, Despertadoras da Ubibox, salve, o FV José Taede BR, salve, o New Player, salve, o EPLC, o Ubibox, salve, o Luca, salve, o Codex 32, salve, New Player, salve, e o BPN Vinicinho, salve, salve todos aí, tá, vamos agora aqui, galera, pra essa ilha aqui, ó, que é aqui que tem uma novidade, se eu não me engano, tá, galera, é tanta ilha, cara, que eu nem sei mais, deixa eu só clicar aqui, senão não entra, né, meu parceiro, entra aí o cabeça de grilo, Bora, Bora, quer ver o anúncio? Nossa, milagre de não ter anúncio ainda, né, cara, milagre de não ter anúncio ainda, né, mano, milagre, cara, tá, galera, aqui, ó, a gente tem um monstro aqui, galera, se eu não me engano, deixa eu só ver o negócio aqui, cara, tá, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, galera, tem uma ilha que a gente conseguiu um monstro de quatro elementos aqui, tá bom, tá, deixa eu só vir aqui, mercado, você pode ver que ele tem bastante horas ainda, então deve ser ele ali, tá, o monstro de quatro elementos aqui, deixa eu ver isso aqui, é isso aqui, galera, ó, o inchador, tá bom, aqui, como vocês sabem, a gente já conseguimos o inchador, tá, galera, ó, falta 16 horas ainda, tá, e deixa eu só upar esse castelo aqui, quase passamos de nível ali, mandar um salve pro KL Arthur, pro Henrico, pro Ubi, pro BPN Miguel Kaique, pro New Player Is Aekaki, New Player, New Player, Gabriel Salve, BPN Enzinho, aqui, BPN Enzinho, e o Gatalizador, salve, salve a todos, galera, é aqui que tem um novo monstro pra vocês, cara, eu acho que é, mano, é muita ilha, cara, mas calma que a gente vai fazer a Geode, tá bom, a gente vai fazer a Geode, o vídeo vai ficar um pouco longo, galera, galera, aqui eu fiz um novo monstro, galera, eu só não sei qual que é, tá bom, deixa eu só dar uma, olhada aqui, cara, eu não sei qual que é esse monstro aqui, tá, deixa eu só, não, esse aqui não vem ao caso, galera, mas enfim, mano, é nessa ilha aqui, Ilha das Fadas, isso mesmo, na Ilha das Fadas, galera, que a gente fez um novo monstro, ou não, é aquela outra ali, deixa eu só ver, aqui, ó, mas não é nessa ilha aqui, é na Ilha das Fadas mesmo, tá, deixa eu só mandar um salve pra quem, é, me acendeu a tocha, o 1-0-0-0-0-0-0, o Foley Roger, o Cauã, BR, New Player, New Player, o Oi Dudu, sou eu, e, aqui galera, a gente fez o que? Um zigurabo, deixa eu ver se eu consigo colocar, não, mas eu vou vender ele, porque eu já tenho ali já, tá bom, já tem um zigurabo ali, e, galera, por incrível que pareça, aqui também a gente fez outro zigurabo, tá bom, e vamos tentar fazer a mesma procriação aqui, vou acender essas tochas aqui, lógico, né, bora acender essas tochas aqui, todo mundo que acendeu, tá, tranquilo, vamos ver o que a gente tá tentando fazer aqui, cara, tá, eu não sei, eu não lembro, cara, deixa eu ver aqui, se é um monstro de 3 elementos ou de 4, de 4, mano, então vamos ver o que a gente consegue aqui, deixa eu ver, 3 horas não conseguimos, tá, galera, então é naquela ilha mesmo, tá bom, é nessa ilha aqui, ó, que eu fiz o novo monstro, ó, é nessa ilha do Pizica, tá, galera, essa ilha aqui é do Pizica, beleza, olha o monstro que eu fiz aqui, galera, sim, galera, eu consegui fazer esse novo monstro de 4 elementos, galera, o famoso Viscolho, isso mesmo, galera, eu fiz o Viscolho, tá bom, consegui fazer o Viscolho, tá, eu já passei ele aqui, galera, ele é esse daqui, tá bom, agora que eu tô lembrando, ele é esse daqui, que é o famoso monstro Viscolho, beleza, então, vocês viram aí, galera, deixa eu só ir lá na ilha de água, pra gente já fazer a Geode, tá bom, tá, é, ilha de água, tá, galera, então, vocês viram que a gente fizemos dois triângues já em seguida, como vocês viram, que eu já tinha feito um triângue, depois eu fiz outro, ou seja, três triângues em seguida, é, a gente fez o Viscolho, a gente fez várias coisas legais aí, no episódio de hoje aqui do MySing Monsters no canal do Bealpino, beleza, e agora a gente vai ruxar a nossa querida Geode, galera, sinceramente, galera, eu confesso pra vocês, eu não tô confiante na Geode, eu vou gastar até 100 diamantes hoje, nesse vídeo, mas eu não tô confiante, galera, sério mesmo, eu não tô confiante, ah, mas por que, Belpino? porque, galera, a Geode é um monstro etéreo, é muito difícil, beleza, mas a gente vai tentar, cara, a gente vai tentar, um salve pro Miguel, um salve pro New Player, New Player, um salve pro M Random, salve pro Alexandra, salve pro Acende a Minha Tocha, salve pro Azael, YouTube, salve pro New Player, Mateu, salve pro outro New Player, obrigado a todos que acenderam a minha tocha aqui no MySing Monsters, vamos pegar já esse Ticaracatica, tá, beleza, cara, qual que é a procriação mesmo do Geode, cara, cara, qual que é a procriação do Geode, cara, eu não lembro, galera, sinceramente, cara, qual que é a procriação do Geode, deixa eu só ver se eu tô tentando, se eu não me engano, é um monstro de 4 elementos com um de 3, tá, no caso, o Baticarapaça, e eu posso usar um Patapê, ou um Maraca, ou um Pioflau, tá, galera, ou um Esponja, eu acho que dá, mas enfim, eu acho que é o Baticarapaça com mais um monstro de 3 elementos, deixa eu só ver se tá aqui já no pente aqui já, deixa eu ver se é alguma coisa aqui nesse estilo, deixa eu ver, é isso mesmo, galera, Baticarapaça e Esponja, beleza, é um monstro de 4 elementos com um monstro de 3 elementos, tá, eu, eu vou tentar com, eu não sei se eu tento com o Esponja, ó, Baticarapaça, eu não sei se eu tento com o Esponjo, se eu tento com o Pata Peixe, ou qual que é o outro que eu tenho aqui, ou Maraca, cara, eu vou tentar com o Esponja, galera, eu vou tentar com o Esponja, só que eu tenho que ver os gostos deles também, né, mano, como é que eles estão felizes aqui, 50% feliz, deixa eu ver se tem como deixar mais feliz, Dandidão aqui perto dele já tá, não, 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 meu parceiro, não, calma aí galera, calma aí que bugou tudo aqui, meu parceiro, calma aí, calma aí que bugou tudo, cara, bugou tudo, cara, saiu tudo aqui agora, mano, em teu anúncio, ô Jesus amado, que pena, ainda quando teve, bugou tudo, ô Jesus amado, sai tio, sai, aí galera, pronto galera, voltei, galera, travou tudo pra mim, cara, travou tudo, crashou, entrou em outra aba, entrou anúncio, misturou Play Store, entrou tudo galera, crashou, mas, eu já descrachei tudo aqui, e agora, já estamos aqui, obrigado quem utilizou o meu código aí, mais 5 diamantes, obrigado mesmo, tá bom, galera, crashou cara, não sei o que aconteceu mano, infelizmente bugou tudo, mas enfim, bora, bora galera, como eu falei pra vocês, deixa eu só ver aqui, como que tá aqui, né, nossa, mas não tem dandidão aqui, né cara, pra gente deixar o esponjo feliz, ó, não tem dandidão, só tem esses dois monstros, não temos a dandidão, tá, e o bate-carapassa, o que ele deixa ele feliz, vamos ver aqui mano, é, cabeça dura, será que a gente tem cabeça dura aqui, eu não sei cara, deixa eu só ver, tá, eu acho que não temos cabeça dura aqui, mas a gente consegue comprar um cabeça dura pra ele rapidinho aqui galera, porque o cabeça dura, se eu não me engano, se eu não me engano, é 2 segundos, tá bom, já vamos comprar aqui ó, já vamos colocar aqui ó, 4, 3, 2, 1, plum, pronto galera, já conseguimos aqui um cabeça dura, já vamos colocar ele aqui rapidão do lado de bate-carapaça, porque aqui a gente não perde tempo né galera, só vamos, só vamos naquele pixel, vamos que vamos aqui tranquilo ó, essa arvinha aqui tem 600 mil cara, 600 mil cara, ah eu acho que já tem aquela arvinha não é, não é essa daqui ó, deixa eu ver o nome, plumar árvore, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, não, deixa eu ver aqui se é aquela pluma árvore, se não for né, já compra também, porque a gente tem que deixar o nosso monstro feliz, não temo galera, vamos comprar essa nhanh árvore aqui ó, vamos gastar 600 mil aqui, por quê? porque tem que deixar o monstro feliz, senão não vem o monstro que a gente quer né galera, tá, vamos ver aqui agora, vamos ver o que mais que deixa ele feliz, deixa eu ver, vamos ver, essa aqui nós já tem, é, basicamente é esse aí mesmo, é galera, pata peixe, bate carapaça com 75% e o esponjo com 50%, os dois com felicidades, beleza galera, então vamos tentar, vamos estar gastando até 100 diamantes aí, vamos ver o que a gente consegue, tá galera, qualquer coisa se não der a gente energiziza, se não der para energizar a gente compra mais o Ubi, caixoblins, e bora, bora só, vamos, tá galera, se eu não me engano o horário aqui galera, é, com a instalação procriada, vai ter que dar ali na base de uma hora, um dia, três horas, quatro horas, tá galera, ou seja, com a instalação atualizada aqui, um dia e quatro horas, e sem instalação atualizada, um dia e doze horas nessa base aí, tá, deixa eu só ver aqui galera, não temos mais, é, é, vantagens na ilha, tá galera, vocês podem ver, ó, que não temos mais vantagens, já acabou a vantagem da ilha, ou seja, um dia e doze horas nessa base aí, beleza, para vir a geode, tá bom galera, então, vamos que vamos ver o que a gente consegue aqui, um, dois, três e, começando hein galera, começando hein, um dia e doze horas, vem para o Belpina aí, três, dois, um, bora, bora, vamos ver, vamos ver, onze horas galera, não veio, não veio, vamos acelerar aqui né mano, vamos acelerar aqui, doze aqui, energizar aqui o Tigara Catome aqui né galera, mano, vai ser difícil de vir cara, como eu falei pra vocês, de primeira não veio, vamos ver de segunda, vamos ver de segunda, vamos vermos, vamos vermos, vamos ver, um, dois, três e, vem geode, vem geode, não veio cara, é mano, vai ser difícil cara, geode, vem geode, não ramela para o Belpino geode, por favor, não faça o Belpino passar vergonha e gastar os diamantes à toa, à toa não né, porque a gente está tentando né galera, a gente está tentando né mano, é um monstro que é bem difícil cara, se não me engano ele é mil diamantes para comprar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, onze horas também não veio, se eu não me engano, a geode é mil diamantes cara, deixa eu só mostrar para vocês aqui galera, olha isso, para você comprar, ah, eu quero comprar a geode com diamante, olha como que ela é tão difícil, você vê pelo preço dela galera, você vê pelo preço, olha isso ó, mil diamantes tá, então é muito difícil de conseguir, mas a gente vai, acho que se não me engano a gente já está na terceira tentativa né, vamos ver agora mais uma tentativa aqui, tá, beleza, vamos tentar mais uma vez aqui, um, dois, três e, um dia e doze horas, um dia e doze horas, um dia e doze horas, não veio, o aloco geode, não faz isso com o bel, estamos gastando aqui hein galera, estamos gastando aqui, e é isso aí, deixa eu só regular isso aqui, nossa mano, vinte e oito tá acabando, dá uma tristeza cara, dá uma tristeza, dá uma tristeza, dá uma tristeza, bora bora, só vamos, só vamos, só vamos, naquele Pixon, nossa, doze horas, não foi, galera, quantos diamantes na etapa? 176 né, então a gente tem que ficar com 76 por aí né, beleza então, bora bora, só vamos, tá, vamos que vamos naquele Pixon, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, mais uma vez aqui galera, mais uma vez aqui, vem, vem geode, monstro de quatro elementos com três elementos, para fazer o etéreo, um, dois, três e, vem geode, vem geode, vem geode, não veio cara, ô louco mano, tá difícil hein galera, tá difícil mano, tá na mesma base ali do, lume besta cara, mas, a gente vai conseguir mano, a gente vai conseguir, vamos de novo, vamos de novo, vamos mais uma vez, vamos mais uma vez, vem geode, por favor geode, vem geode, vem para o belpino geode, não deu dessa vez cara, ô louco meu, que coisa só, eu falei galera, eu não estava muito confiante para geode mano, geode é bem difícil cara, mano, eu vou gastar todos esses diamantes, eu não estou nem vendo galera, eu não estou nem vendo, eu vou conseguir a geode mano, se eu não conseguir, aí eu vou ficar triste cara, eu vou ficar triste mano, aí vocês vão ter que deixar o like, só para me consolar mesmo, porque, senão eu vou ficar triste ó, vem, vem geode, vem geode, vem geode, não veio cara, não veio mano, não veio, ô louco geode, não faz isso comigo não, meu parceiro, tá, vamos que vamos hein galera, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez, cara geode, por favor geode, vem geode, vem geode, ae galera, conseguimos, 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 ae, estou feliz, não gastei todos os meus diamantes, e eu gastei na base de 100 diamantes mesmo galera, conseguimos fazer a geode cara, mano é muita emoção cara, porque você fica com medo que você acha que você não vai conseguir cara, e conseguimos fazer a geode um dia e onze horas, comenta aí Belpino, apesar que eu gastei uns diamantes galera, mas imagina você gastar 100 diamantes para conseguir a geode, é muito bom não é, pode comentar aí, e pode deixar o like se você puder para ajudar aqui galera, para dar aquela animada, e porque você sabe que a gente conseguimos mais um monstro, já conseguimos a lume besta, já conseguimos a geode, já conseguimos o coelhinho do ninho, já conseguimos, é, o yerere, então, bora bora galera, deixa o like aí, conseguimos, vou colocar para esperar aqui, e vai ficar para o próximo episódio aí, para a gente chocar a, a, a nova, o novo monstro geode, tá galera, e se eu não me engano, mais tarde vai ter um, ou amanhã, vai ter o vídeo já mostrando o yerere, beleza galera, então, conseguimos fazer a nova, monstro etéreo geode, no mais sim de monstres, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis, tamo junto, até a próxima, valeu!